Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Hoje estaremos compartilhando uma bruxaria africana para dominar os homens, observação, e muito poderosa, faça apenas se tiver certeza. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Uma bruxaria africana para dominar o homem. Bruxaria africana. A magia africana está cheia de rituais e feitiços que controlam o homem e se curvam a seus pés. Enquanto na tradição europeia de feitiçaria vica, fazer amor com feitiçaria promete consequências negativas devido à lei do retorno, são comuns os rituais de feitiçaria africana, feitiços e encantamentos pela supremacia do amor. A feitiçaria africana nestes feitiços de amor, rituais de subjugação masculina, feitiços de amor doméstico invocam os poderes espirituais femininos e consideram seu uso no campo da feitiçaria perfeitamente normal. Existem muitos feitiços para conter os homens, feitiços para dobrar os homens e feitiços para domar os homens, mantendo seu amor cativo e garantindo assim a fidelidade, o poder sexual, a modéstia e o amor viril. Este tipo de feitiçaria para controlar, amarrar e dobrar os homens é feitiçaria de origem africana e é usada exclusivamente para manter uma mulher sob o controle e domínio total de um homem. Tenha cuidado porque o poder espiritual usado neste feitiço é caprichoso e qualquer feitiço deve ser feito legalmente, com fé e seriedade, caso contrário, o feitiço pode causar danos. O que é necessário para lançar um feitiço? Uma vela vermelha Um centímetro por cada ano que você tem Uma imagem de pombagira Um pires Um pedaço de papiro virgem Um pedaço de pano vermelho virgem Esperma de macho recentemente adquirida Uma bolsa vermelha de seda virgem Um cálice de uísque Sete rosas vermelhas Como e quando realizar bruxaria Comece bruxaria para dominar homem, ou bruxaria para fazer homem regressar, ou bruxaria para fazer homem vergar, numa sexta-feira às 11 horas. Antes de começar a bruxaria, alcance um êxtase sexual com outro homem. Limpe-se, conservando num pano vermelho virgem todos os fluidos sexuais que resultaram do acto. A mistura de seus fluidos, com o sêmen de outro macho, deve ser conservada nesse pano. Havendo-se usado na relação sexual uma camisinha, preservativo, logo após o acto você deverá limpar-se no pano vermelho virgem, depositando depois no pano o esperma do macho, misturando as essências com os fluidos masculinos no tecido. Esculpir o seu nome na vela vermelha Escrever o nome do homem no papiro, com tinta vermelha, colocando depois o papiro do pires. Usar o pano onde os fluidos sexuais da relação anterior formam depositados, para esfregar a vela e assim ungir a vela. Ungir a vela com os fluidos sexuais, acender a vela e proceder de forma que gotas da cera derretida da mesma vão caindo sobre o papiro que se encontra no pires. Recitar Esse é o teu nome, dizer o nome. Sobre-te deposito meu amor, e o selo da luxúria de outro macho. Invoco-te, Espírito Feminino Poderoso de Pombagira, para que te fazeis representar nesta chama que arde em teu nome. Deposita tua ardência neste nome, e falo avergar. Sobre-te, dizer nome, reside o poder de um feminino Espírito forte e eterno, junto com tua humilhação na forma de quem me amou. Assim será o resto de teus dias, sobre meus pés, sobre minha vontade. Assim feito, coloca a vela diante da imagem de Pombagira, e deixa a vela arder até ao fim. Estando a vela ardida, coloque os restos das velas e o papiro na bolsa de seda vermelha. Ali deverá também depositar o pano vermelho com os fluidos sexuais, e todas as moedas. Fecha a bolsa As moedas devem ser dedicadas à Pombagira, bem como os fluidos de macho que foram envoltos na bolsa de seda. Ao fazê-lo, deverá dizer Espírito de amor, este é o homem, este deverá vir a mim rapidamente. Por cada ano que tenho, cada chicotada lhe seja vergada, e cada quebrada mansidão lhe seja na alma cravejada. Louvadas sejas Beba de uma vez um gole de uísque, e logo diga Espírito poderoso, contigo partilho minha dor, meu desejo e meu amor. Faz por mim, tudo o que fosse por ti. Enterre a bolsa numa encruzilhada, a zero hora dessa mesma sexta-feira. Deverá a bolsa ser disposta de forma que jamais alguém a possa encontrar. Sobre o local onde a bolsa for enterrada, sete rosas vermelhas devem ficar. O seu homem virá, homem manso como o cordeiro, homem a seus pés, homem rastejando como o cachorro. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.